Na manhã de sábado, dezenas de pessoas acordaram muito cedo para aproveitar o dia na primeira edição das caminhadas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O passeio também foi uma atividade obrigatória para quem participa do desafio 15 dias. Veja na reportagem. Saúde, superação e natureza. Essas são as palavras que definiram a primeira caminhada da SEMEL 2019, que saiu do Batalhão da Polícia Militar, no Alto do Sion, e seguiu até a Pedreira Santo Antônio. Desde quando o projeto Academia de Rua foi criado, nós pensamos, fomos pensando em algumas atividades especiais, justamente porque nós malhamos durante a semana e nos finais de semana a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, porque todos nós hoje vivemos numa rotina estressante de trabalho de cidade, de filho e escola e contas e por aí vai. E por que não fazer atividade física, sair desse estresse danado e a gente ir para uma paisagem como essa, por exemplo, com natureza, estradas de terra, muito verde, muitas flores, umas paisagens lindas como essa, e ao mesmo tempo a gente consegue conciliar atividade física e lazer, né? Porque a gente consegue, além de cuidar do físico da pessoa, a gente consegue dar uma desestressada, né? Ela faz amizade, a gente pode comparar e ver as pessoas rindo, conversando, trocando experiências. E graças a Deus, cada dia a mais isso tem crescido e fortalecido na nossa cidade. Com recorde de inscritos, alguns comentaram como foi o desafio de percorrer os 11 quilômetros de caminhada. Esse trajeto é lindo, eu amo ele, porque eu morei na fazenda do lado, que tem lá em cima, então esse trajeto para mim é um dos melhores. Esse desafio, né? O contato com a natureza, praticar atividade física, e é muito bom. É um dia diferente que a gente tem. Estava precisando mesmo, não estava parada já há mais de um ano sem fazer atividade, aí falei, não, tem que começar, então começamos e estamos aí. Eu superei bastante, tive bastante dor no começo, mas agora já estou firme, né? Então assim, eu gostei muito e eu espero que tenha outras para a gente participar. Saúde, né? Em primeiro lugar. Muito linda a paisagem, lindo, amando. Flávio Pontes também lembra que o desafio 15 dias é somente uma motivação para que a prática de atividades físicas se torne um hábito. A gente estimula muito o pessoal a sair de casa, porque o combate principal que nós temos hoje, um dos maiores maus, chama-se sedentarismo. As pessoas sedentárias, elas desenvolvem várias e várias doenças que vêm pelo sedentarismo. Uma é a obesidade, o estresse, a depressão e por aí vai. Mas o nosso desafio é esse, vai ter esse trabalho de conscientização para que as pessoas venham até a gente, ou vá num ponto mais próximo, ou vá para um parque, ou vá para a rua, né? Saia de casa, comece a fazer alguma atividade física e com certeza ela vai se sentir estimulada, vai fazer amizade e uma coisa puxa a outra. Logo, logo ela está mudando os hábitos alimentares, ela tem aí ajudas de profissionais espalhados na cidade e principalmente, né? Os nossos serviços, todos da CML, são de maneira gratuita. Então não tem desculpa, né? Para a pessoa que não quer ir para a academia ou não tem dinheiro, ela tem isso de forma gratuita aí em todos os cantos da cidade. Em breve, novas atividades serão divulgadas. A nossa próxima caminhada já é dia 16 de março. Uma outra caminhada também super conhecida do pessoal, com trajeto mais puxado ainda, né? E como a gente estava falando anteriormente, a gente procura conhecer todos os cantos da nossa cidade, explorando o que ela tem para nos oferecer. E que muita gente que está aqui mora e não tem acesso, né? Como cachoeiras, caminhadas ao longo, na beirada de rios, a própria usina. Então a gente vai para todos os cantos realmente da cidade, aproveitando tudo que Varginha tem de melhor.